Fala gente, graças e paz, Tiago Neto aqui falando, estou passando aqui para convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a estar se inscrevendo, ah e não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações não esquece também de nos seguir no Instagram, Deus abençoe você, sua casa e a sua família, amém para a glória de Deus, Tiago Neto já vai estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus receba Tiago Neto aplaudindo Jesus, bem forte, bem forte, bem forte meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus grato a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus nos concede, estar aqui adorando ao Senhor Jesus vamos adorar a Ele na beleza da sociedade, Deus abençoe o nosso pastor presidente, também o pastor Beno, Deus abençoe e a todos aqui presente em nome de Jesus, amém queria que você adorasse ao Senhor Jesus comigo com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração ó Jesus, a Ti confesso sem sentir a Tua presença no meu ser sou eterno dependente ser humano tão carente estou de novo aqui e quero o Teu poder ainda cante te seguirei porque comigo estarás mas sofrer contigo é bem melhor porque é assim como as lágrimas meus olhos vem molhar como o que? como o que? ah Jesus ah, Jesus a Ti confesso não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Sou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que Te servirei porque comigo ensarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Amém Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como o quê? Eu queria ouvir só a igreja cantando Ainda que Cante Ainda que Como as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como o sinal que Tu estás Oh, quem pode, glorifica o nome de Jesus Diga assim pro seu irmão, eu não sei Não irmão, diga mais forte, eu não sei Como você chegou aqui Mais de uma coisa eu sei Não irmão, diga mais forte, mais de uma coisa eu sei Você não vai sair daqui Sem passar Você acredita nisso? Pra quem me conhece Sabe que eu não tenho pai, que eu não tenho mãe E a única pessoa que eu tinha era a minha avó E Deus guardou ela E quando Deus guardou a minha avó Eu comecei a passar dificuldades Comecei a passar fome E tudo o que Deus dizia pra mim era Vai passar, vai passar, vai passar Só que quando a gente tá passando A gente não quer saber que vai passar A gente quer que passe E teve um dia que eu cheguei na igreja E Deus falou comigo através da letra de uma canção E eu queria que você cantasse ela comigo Resultado, passou? Tá passando Eu queria que a gente formasse um coral E cantasse Mas cantasse pensando naquela prova que você deixou em casa Naquela dificuldade E você entendesse Que talvez Quando você chegar em casa Talvez não tenha passado Mas você vai sair daqui com a certeza De que vai Amém? Tá chorando Porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou E mandou Te dizer Lembrar de onde você veio E aonde que você Chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Estar aqui Mas Deus falou Assim É você mesmo que eu Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Levanta Levanta Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar O que? Jeová Deus de vida E de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová O que? Hoje aqui Quem sabe canta Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem Sem Deus O seu braço É capaz De parar O trovo Ele é quem? Não vai precisar Mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tão pouco Do país Você vai voltar Pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você Foi infeliz E o que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pegando Posto em milagre Te esperando Quando esta vigília Acabar Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você Tanto espera Depois do culto Você vai voltar Exatamente Pro mesmo lugar Depois desse culto Eu já sei até O hino Que tu vais cantar Levante a sua mão Olha eu aqui Ninguém vai lhe impedir De receber Sua vitória Possui quem? Que o inimigo queira Ou não queira Cadê você? Olha eu aqui O inimigo até pensou Que você já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que você tinha morrido Mas pra vergonha dele Cadê você? Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo Pega suas mãos Sua bênção Chegou Comece a cantar Canta, canta Mais uma vez Com muito louco Aplauda a Jesus Sente glorificando Quem tem fôlego Pra dar glória Até cinco da manhã Deixa eu ver Tá forte Tá forte Tá forte E aí Tchau